Tem uma 53 Rápido, 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 vai encher, vai encher, vai encher, encher Deixa, deixa Nossa, em um segundo eu saí, véi Tem uma que tá reserva Bora Cakecraft, cake Vamos nessa Bora esperar o Dark O Dark, entrei Olha, olha, olha Ué, tá falando Kanks, Havov, Host Name Peraí, mensagem no Skype Peraí então Eu escrevi, eu devo ter escrevido alguma coisa Errado Quanto de dinheiro? MCAlandmania.com.br Eu escrevi errado Eu tenho 21 Coisas Como que você fez pra ter Ah, tá, ok Ah, tá, eu coloquei In Desu Peraí, você tem 1850? O quê? Eu ia perguntar como que ela conseguiu ter chapéu de vidro Mas agora eu já sei Chapéu de dispenser Lol Até esperando aqui É qual mesmo? Chapéu de Cakecraft Cakecraft? É Isso mesmo Vamos Vamos no Num Num Num? Ah Ah Aqui É incrível Oh, já sou um rosquinho Sou mais uma alônia sem skin Estou feliz agora que eu coloquei skin Que eu Que eu Manifestim Danananishi Danananishi E aí